Olá meus amigos, o RBW News está no ar! Shadow Ripper está de volta e voltou vencendo Steve e Bob no último final de semana. Recuperando-se de uma longa sequência de vitórias, Shadow agora se credecia a uma disputa maior. Steve e Bob perdeu duplamente. Além de ser derrotado por Shadow Ripper, ele foi atacado por Kalel Whitney. E isso acabou lesionando Bob que ficará de fora do duelo de verão que acontece nesse final de semana aqui na RBW. Desejamos melhoras da Steve e Bob. Dúvidas quanto é de Hunter, ninguém sabe, ninguém viu o que vai acontecer com ele no dia do PPV, apesar da derrota para Kalel Whitney. A grande revelação é a síntese, ele na verdade é o Samurai e voltou para se vingar de Psycho Wolf. Resultado, Psycho Wolf ficou sem título e sem emprego de estar fora da RBW, pois foi derrotado segundo a cláusula do combate estipulada por Kevin. Melhoras para o seu futuro, Psycho Wolf. Roderick Hardy terá um desafio de defender seu título supremo frente à Manaya no dia do PPV Duelo de Verão. Vou falar em duelo de verão, vem aí o grande festa da RBW desse verão, mil graus com toda certeza, grandes duelos, grandes combates, combates especiais e além de muitas surpresas. Fiquem aguardando que vem muita coisa boa por aí, hein. Esperamos você no próximo dia 7 de julho. Até a próxima, fique com Deus e aquele abraço. Amém.